Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Aperei logo de lá se apresentando pra mais um Passo a Passo É uma retrospectiva mostrando pra vocês que o meu molde pode variar no modelinho que você quiser Você pode fazer com viés ou sem viés, você pode fazer em liso, você pode fazer estampado Você pode fazer em patchwork com quadrado, você pode fazer o patchwork crazy Claro, você pode fazer do jeito que você quiser Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o patchwork crazy do modelinho da sandália Aquela sandalinha que fica linda no seu banheiro, que você gosta tanto E pra você que já tem os meus moldes, é só pegar e fazer, tá? E diferente, não tem viés, então pra você que não sabe colocar viés, dá uma mão na roda, tá? Então vamos ao que interessa, por quê? Porque tá bom a beça! Bem, turma, já fiz essa sandália aqui de várias formas pra vocês, tá? É, quem me acompanha já comprou esse molde, muita gente já tem esse molde aqui no meu caderno de moldes Vou fazer essa sandália aqui só que no patchwork crazy, tô com muito retalho, gente, ó Muito, 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 muito retalho Então eu tô precisando me desfazer um pouquinho desse retalho Então eu vou fazer aqui, ó, um patchwork crazy pra gente modelar essa sandália Pra isso, gente, eu vou cortar aqui na manta, ó, um quadrado Já falei pra vocês que toda forma geométrica sai de um quadrado ou de um retângulo No caso aqui vai ser um retângulo, tá? Porque eu vou preencher esse retângulo todo com patchwork crazy, tá? E depois eu faço o modelo da sandália, tá bom? Sempre corte a manta maior que o trabalho que você vai fazer Por quê? Porque conforme a gente vai costurando, vai comprimindo, tá? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? O YouTube tá modificando aí a página de visualização dos vídeos, tá? Então preste atenção onde você vai se inscrever agora Onde você vai tocar o sininho, tá? Porque tá tudo em modificação aí no YouTube, tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer aqui agora? Na parte aqui, ó Você pode fazer... Essa aqui, gente, é a manta R1, tá? Ela é algodão de um lado e áspera do outro Esse áspera aqui é onde ela tem a cola, tá bom? Então você pode optar por fazer desse lado Ou fazer desse lado aqui Aí vai da sua preferência, tá bom? O patchwork crazy, gente Nós começamos normalmente pelo meio Colocamos aqui um pedaço de tecido E a partir desse tecido Nós vamos rodeando ele, ó Em sentido horário Até completar tudo, tá? Quando a gente chegar aqui Completamos esse círculo aqui Aí a gente vem fazendo essas pontas aqui Tá? Vou fazer esse passo a passo rapidinho O início na máquina pra vocês poderem ver Bem, então, ó Peguei o meio aqui Escolhi um tamanho Gente, qualquer tamanho, tá? A linha que eu tô aqui na máquina é cinza Eu aconselho vocês a fazerem com cinza ou bege Estica bem o tecido Esse primeiro aqui Nós vamos passar Uma linha aqui Quando a linha não sair da agulha Ó, vamos lá Passar aqui, ó Aumenta o ponto da máquina, gente Se vocês tiverem condições, tá? Ó Quer tirar da máquina, gente? Tira Não quer Não precisa tirar Passei aqui Vou passar aqui, ó Só pra garantir aqui, ó Tá? Ó Gente, eu tô costurando do lado Do lado da cola, tá? Mas vocês podem costurar do outro lado Não tem problema nenhum, não Ó Feito o meio aqui, gente Vocês vão pegar, ó Um pedaço de tecido Escolhi aqui onde você quer começar Vai colocar direito com direito, ó Começando e terminando Aqui, ó Ó Tá? Porque quando você abrir, ó Vai ficar assim Depois você vai andar pra cá Sempre no sentido horário, ó Aqui, ó Direito com direito Um pezinho de máquina, tá, gente? Ó Até onde termina o outro tecido Parou Corta Trabalho de formiguinha, tá, gente? Ó Abre Ó Aí você vai vir aqui, ó Vai cortar aqui E vai colocar um outro tecido aqui, ó Tá? Você não colocou aqui? Agora você vai virar E vai colocar um tecido Sempre esticando o tecido, gente Vamos colocar aqui, ó Não tem, gente Lógica É o tecido que você quiser É o tecido que você quiser Puxa uma reta aqui, ó Daqui até aqui, ó E passa a costura um pezinho de máquina Para Um Abre Se você quiser ir pro ferro Você vai pro ferro e bate aqui, ó Porque tem que ficar, gente Bem esticado O pulo do gatinho é esse Bem esticadinho, ó Fez aqui Corta aqui, ó Tá? Ó Agora eu vou botar um daqui pra cá Você pode botar inclinado Você pode botar reto Pode fazer do jeito que você Achar melhor Tá bom? Ó Vou botar esse aqui, ó Tá vendo como é que a gente aproveita o tecido, gente? Aqui, ó Tá aqui essa beirada Ó Aí vou vir aqui, ó Posso colocar ele aqui assim, ó Ó Direito com direito, gente Aqui, ó Ó Quando eu abrir ele já vai dar outro desenho Tá vendo? Ó Outro formato na hora da gente vir aqui fazer, ó Aqui, ó Vou colocar aqui, ó Um Parou Cortou E abriu, ó Olha Aí, ó Aqui eu não fui, ó Tá vendo, ó Mas não tem problema Porque esse aqui termina aqui, ó Mas você pode voltar aqui, ó E fazer aqui um pouquinho mais pra dentro, ó Ó Ó Se você quiser Ó Aí, como é que ficou? Tá vendo, gente? E assim, gente A gente vai andando Corta aqui o excesso Ó Botou esse aqui Você pode vir aqui, ó E colocar um outro, ó Você pode vir aqui e colocar um outro Ou pode vir aqui mesmo e colocar um, ó Tá? Aí vai Ou vir aqui, ó Você já colocou aquele ali, ó Podemos colocar um aqui, ó Um reto aqui, ó Um Gente, o desenho é vocês que decidem Estiquei Coloquei Coloquei Pronto Coloquei mais um E assim, gente Eu vou andando Corto aqui, ó Abro Ó Aí vou vir aqui Eu posso pegar um pedaço aqui Eu vou colocar aqui, ó E fazer isso tudo aqui de uma vez só Vendo? Ó Só que eu tenho que pegar do início ao final Tá? Não posso vir aqui pra cá, ó Ó Eu não posso chegar aqui e fazer assim, ó Senão fica um buraco aqui no meio Tá? Então sempre, ó Daqui pra cá, ó Ó Se eu quiser colocar esse aqui, ó E assim eu vou andando Tá? Depois eu mostro pra vocês Como é que vamos finalizar Depois que terminar esse espaço aqui Tô fechando aqui agora Essa lateral aqui Ó Já tá tudo feito aqui Agora eu vou fechar essa parte aqui, ó Tá? Aí depois eu só venho botando uns pedacinhos aqui nas pontas Tá? Aqui Tá vendo? Conforme vai aumentando, gente O tamanho do tecido ele vai aumentando também Tá? Ó Vou passar um aqui Sempre inclinado Começando numa ponta Terminando na outra Ó Esses pedaços que ficam embaixo, gente Cortamos todos eles, tá? Pra não ficar Muito grosso o trabalho Ó Cortamos aqui Tiramos esses excessos aqui, ó Ó Não tem necessidade desses excessos Viramos pra cá, ó Ó E agora a gente vai cortar aqui um pedaço Pra fazer esse pedaço aqui Tá? Ó Ó Ó Vamos ver aqui um pedaço aleatório Vamos cortar aqui, ó Ó Ó Finalizar aqui E agora a gente escolhe um pedaço Pra colocar aqui, ó Vamos tirar aqui esse pedaço Não tem necessidade mais dele Ó Ó Tá vendo? Tá vendo? Você vai Se quiser você diminui aqui Corta mais um pedaço aqui, ó E vem aqui e coloca um pedaço aqui, ó Sempre começando aqui e terminando aqui Tá? Começa ali e termina aqui E assim a gente vai terminando esse trabalho aqui Então quando terminar tudo isso aqui A gente faz a sandália Bem, turma aí, ó Tá feito Agora eu vou chegar aqui, ó Vou cortar aqui o excesso de tecido Pra gente ter o limite Da onde a gente vai colocar o molde Tá? Porque senão você fica sem limite Aí acaba cortando errado Gente, tem uns pedacinhos aqui, ó Que eu não fiz Mas não tem necessidade Porque a sandália é ovalada Então não vai pegar esses cantos aqui, tá? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like E olha, presta atenção, hein? O botão de inscrição tá mudando Tá tudo mudando os likes O YouTube tá fazendo aí uma repaginada Então cuidado aí quando for dar o like aí Fazer comentário E se inscrever, tá? Vamos lá Então, cortei aqui, ó Aí Você pode escolher se vai Essa parte aqui vai pra cima Ou se essa vai... Tá vendo, gente? Nem precisava fazer mais aqui, ó Tá? Aqui, ó Fiz à toa Nem precisava Aí Quem quiser, gente Pode Marcar No tecido O... A sandália Porque aí você sabe até aonde você pode ir, ó Tá bom? Aqui eu posso puxar um pouquinho pra lá Um pouquinho pra cá Mais pra baixo Mais pra cima Tá? Pra ficar assim uma coisa mais colorida Tá? Aqui, ó É Vou puxar aqui um pouquinho mais pra baixo Como eu fiz desse lado aqui, ó Aqui quando eu for colocar o forro Dependendo do tipo de forro Eu vou ter que botar cola, tá? Ou se não alfinetar Bem alfinetado Porque aqui não tem cola Então vou marcar aqui agora O meu contorno aqui, ó Coloca um peso aqui, gente Pra poder não sair Da onde eu quero, tá? Ó Escolho aqui, ó O que que eu quero pra cima O que que eu quero pra baixo E vou desenhar aqui a sandália Vou fazer até um pouquinho torto aqui, gente Porque eu não quero que isso aqui fique tão retinho Olha, isso aqui ficou retinho, tá vendo? Ó Então Vou fazer aqui um pouquinho inclinado aqui Pra pegar um pouquinho de cada lado Vou desenhar aqui E passar uma costura Aqui em cima Beito Eu passei uma linha aqui em volta, tá? Mas quem quiser passar, não precisa, tá? Eu só passei porque eu vou cortar aqui um pouco Pra eu poder colocar, ó A minha Tira pra segurar a sandália, tá? Eu vou tirar esse excesso aqui Porque fica ruim pra gente trabalhar com esse excesso de tecido aqui, tá? Mas deixando um espaço bem grande Tá bom? Ó Só pra delimitar aqui Tá vendo como é que não precisava de muita coisa aqui? Ó Viu? Pronto, ó Aí Agora, gente Eu vou colocar A alça aqui, ó Tá? Aqui, ó Eu vou desenhar aqui a alça E vou colocar Gente Vou usar o papel termocolante, tá? Porque é o adesivo aqui Aí vem e faz o acabamento aqui desse lado Tá? Aqui, gente É só você espelhar a alça, tá? Uma você faz desse lado E a outra você faz desse lado Não precisa de duas alças Tá bom? Então, uma Depois você vira e espelha pra cá Aqui e aqui Tem que estar com a mesma distância Na hora que você for colocar Tá? E aqui embaixo também Você vai colocar uma pra cá E a outra pra cá Tá? Vou ver qual o tecido que eu vou colocar aqui De preferência, eu vou colocar um preto, tá? Pra sobressair Porque tem muita cor Então, eu acho que o preto vai ficar bacana Bem, turma Já fiz, ó Já tá aqui com papel termocolante Agora eu venho aqui, ó E, gente Eu tenho vídeo ensinando Usar papel termocolante, tá? Eu vou deixar aí na descrição E No vídeo aqui Pra vocês que não sabem usar papel termocolante Ó Pra vocês usarem, tá? Você vai escolher aqui, ó O lugar Nem tão pra lá Nem tão pra cá O papel é bom Porque você pode colar e descolar A seu bel prazer Né? E o seu trabalho Fica um trabalho limpo Tá bom? Então, eu vou colocar aqui Aí, aqui, gente Eu vou passar um pontinho de caseado Tá bom? E Aqui, aqui Eu vou botar um frufru Qual frufru, gente Ainda não sei, tá bom? Então, eu vou colocar isso aqui, ó Certinho aqui E vou fazer o pontinho de caseado Bem, turma Fiz aqui, ó Tá? Coloquei Fiz aqui o pontinho caseado Em linha dourada Agora, eu vou colocar aqui, ó Ó Uma Um lacinho Bem batidinho Que não pode ter nada alto aqui Porque isso é um tapete E vou colocar essas duas flores Aqui, ó No final, ó Tá? Queria colocar uma outra cor Mas não tem vai essa mesmo Depois, eu vou colocar o forro Bem, turma Coloquei, ó Tá? Agora, o que eu vou fazer, ó Isso aqui é um brim Tá bom? Porque é um É um tecido mais em conta Vou cortar aqui em volta Como essa aqui é a Manta R1 Aqui não tem cola Eu vou ter que passar um pouco de cola Aqui atrás Então, eu vou usar, gente A cola temporária, tá? Ó Cola temporária Que eu vou fixar aqui, ó É pra artesanato Bordado Patchwork Papel de parede Um monte de coisa, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó Pra poder fazer E depois eu corto Porque eu vou colocar viés, gente Se eu não fosse colocar viés, gente Eu cortaria também aqui E só que em vez de colocar o viés Eu costuraria por cima Direito por direito E depois desviraria Tá? Como não é o caso aqui, ó Colocaria assim, ó Direito com direito Viro Sigo a costura que eu fiz aqui, ó Depois corto E desviro Deixo uma beirada Tá na parte mais reta Que eu encontrar aqui, ó Deixo uma beirada E desviro Tá bom? Posso fazer assim Ou colocar o viés Vou fazer assim Vou fazer assim Porque todos os outros Eu fiz com viés E esse eu não fiz Nenhum deles eu fiz Assim, desvirando Então vai ser assim, ó Vou colocar cola Não Então não vou usar cola, gente Esquece a cola Tá vendo, gente? Como é que se muda assim, ó De ideia? Ó, vou esquecer a cola aqui Como eu já passei aqui Então vou seguir essa linha Aqui pra costurar E deixar um espaço aberto aqui Tá certo? Pra depois desvirar o trabalho Bem, turma, já passei Agora o que eu vou fazer? Ó, dá um talho aqui, ó Onde eu finalizei a costura Dá outro talho aqui Onde eu iniciei a costura E vou cortar aqui Com meio centímetro De distância Da onde eu fiz a costura Ó Aqui, ó Meio centímetro, gente Nem mais, nem menos Turma, deixa de compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Gente, presta atenção Que mudou os likes De lugar Mudou Mudou o botão De se inscrever Tá? Dá uma procuradinha aí Que vocês vão achar Continua aí o botãozinho Tá bom? Só não é mais vermelhinho E me segue Nas redes sociais Pronto, gente Ó Colocado já Gente, agora nós vamos Desvirar Esse trabalho aqui Por esse buraco Que a gente deixou aqui Deixou um buraquinho Pequenininho Tá vendo? Podia ter sido Um buraquinho maior Tá? Mas vamos Vamos virar aqui Ó Fiz um buraquinho Muito pequeno Vou criar aqui a mão Se você achar Que ficou pequeno Gente, volta pra máquina E abre um pouquinho Tá? Eu vou tentar Passar assim mesmo Aqui Ó Vou puxar aqui Vou puxar aqui A parte maior Ó Vocês virando aqui Ó Quem já comprou Meus moldes É provável que já tenha Esse modelo aqui Tá? É só dar uma olhada Nos cadernos de moldes Que vocês vão achar O modelinho Dessa sandália Quem não comprou Nunca é tarde pra comprar Hein? Ó Cuidado com os alfinetes Gente Aí Agora é só você Abrir Use sempre um pauzinho Gente Nunca tesoura Tá? Pauzinho de rachi Esse pauzinho aqui Que é de De madeira Que você compra Pra botar nos móveis Ele te auxilia Bastante também Tá? Aqui, ó Desvirando ele todinho Gente Vai pro ferro Dá uma passada Depois você vai Colocar isso tudo Aqui pra dentro Ó Ó E fechar aqui Passando um ponto Aqui em cima E nossa sandália Vai estar pronta Tá? Eu vou desvirar Dá uma passadinha No ferro E já mostro pra vocês Como é que ficou Essa linda sandália Aí, turma Gostaram? Gostaram? Ficou lindo A minha sandália Não ficou? Um mamão com açúcar Não é? Então, turma Deixa eu compartilhar Se inscrever Dá like Ó Tocar no meu sininho Pra ativar as notificações E não se esqueça Gente Tá mudando a página A cara do Do YouTube Então fica de olho Pra vocês não perderem Onde é que é o botão Descrição O botãozinho De dar like Tá? E os comentários Quer alguma coisa? Quer falar comigo? Quer comprar meus novos? Acessa aqui embaixo É só rolar aqui a barra Que vocês vão ver Todos os meus links Pra você entrar Nas minhas páginas Tá? No meu grupo No WhatsApp E vocês receberem Tudo, tudo, tudo Tudo que eu posto De graça Quando eu faço molde novo Gente Os antigos Não tem jeito Não adianta vocês me ligarem Cláudia Me dá esse molde Não tem condição Gente Tá? Então vocês passem a me seguir Que daqui pra frente Vocês vão receber Tudo que é novo Que eu posto E de vez em quando Eu posto um antigo Por exemplo Esse molde aqui Eu vou postar ele Que muita gente já tem Tá? Mas eu vou postar em foto Não em PDF O pessoal que já tem Pode ser em PDF Ficou no caderno de molde Que é mais fácil Você quer em foto Tá? Ele não cabe Numa folha A4 Nem A3 Gente Tem que ser Numa folha Maior que A3 Tá? Pra imprimir No tamanho normal Ou você imprimir Por partes Também pode Mas aí tem que saber E passa Tá bom? Como ele vai com a metragem Então fica mais fácil Tá bom? Gostaram? Gostaram? Olha minha sandália Olha o berço Viu? Sem viés Sem nada Passei a costurinha Aqui na beirada Ó Tá? Aqui ó A costurinha passada Aqui na beirada Pra gente ficar Com uma sandália Bem linda Tá certo? Então é isso aí Gente Vou ficando por aqui Não deixe compartilhar Se inscrever Dá like Faz comentário Embaixo Gente Diz se gostou Se não gostou Se não gostou O que eu posso fazer O negócio é melhorar Então vamos lá Um beijo lindo 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 No coraçãozinho Seu aí Do outro lado Da tela Tá? Faz comentários Tô te aguardando Fui Mais bola